Música Que maravilha! Gente, esse bolo lindo que eu ganhei aqui da chefe Lu Neves. Maravilhoso! Lu, beijo pra você! Que coisa linda! Eu já tô doida, gente, pra comer. Já pode começar a cortar? Porque ela só faz coisa gostosa. Então, Lu, muito obrigada por esse presente. Posso mesmo já fazer meu pedido? Ai, todas as partes são de cortar? São? Pode ser? Ai, meu Deus! Tcharam! Eu estou aqui concentrada no meu pedido. Que papai do céu escútil, né? Depois a gente corta e dá os pedacinhos pra todo mundo. Então eu não vou conseguir tirar aqui, né, gente? Senão eu vou fazer a maior bagunça, mas o meu pedido tá feito nesse bolo lindo que eu amei. Obrigada, chefe Lu Neves! Obrigada a toda essa galera linda aqui, que esteve presente nesse dia tão especial. Amo vocês! Obrigada, minha avózinha. Ano que vem, quero a senhora aqui de volta comemorando mais um aniversário, hein? Deus quiser, vai voltar sim. E disse que o meu diretor, né, que ele ia aparecer aqui. Eu tô o programa inteiro esperando, sabe? Vem cá, Rodolfo Zane. Ele aparece só no final. Parabéns, meu amor, deixa eu ficar aqui do seu ladinho. Isso, eu vou ficar aqui do ladinho. Ai, gente, lá vem um pedido de casamento. Se prepara, segura o coração. Brincadeira. Rodrigo Rios fez, já. É, então. Vários pedidos, uma hora eu caso, gente. Uma hora eu desencalho. Não, vamos lá, sério. Dani, tô em nome da Rede Vida. Maria, te desejando os parabéns, muita saúde, muita paz, que você continue sendo essa maravilhosa pessoa que você é, essa profissional, assim, que todo mundo ama, que é excelente. É muito bom poder trabalhar e conviver com você, viu? De coração. E seguinte, a produção falou, o que a gente vai fazer pra Dani esse ano, né? Ainda tem mais coisa, gente. A gente ficou bem tenso, assim. Vamos lá, vamos contar com a ajuda de alguns amigos e vamos armar alguma coisa aí. E a gente fez um VT que eu espero que você goste e que eu acho que você nunca recebeu um assim. Quero ver, então. Vamos ver aqui no telão. Cadê? Vamos ver. Vamos ver. Se você, você é sempre aqui por perto, pra te homenagear com o coração aberto. Vamos juntos nos dê suas mãos, caminhando com união. O olho é sincero e até ansioso Você é sempre assim No riso e no choro Sua amizade é especial Seu sorriso é sensacional E é tão bom A cada novo lindo dia Conta sempre com sua alegria Sorria, viva a vida Do jeito que sempre sonhou Amigos pra sempre Dani, estamos juntos pra te abraçar Amigos pra sempre Este sonho nunca pode acabar Amigos pra sempre Estaremos juntos pra onde for Amigos pra sempre Amizade ou mais puro amor Amigos pra sempre Amigos pra sempre Este sonho nunca pode acabar Amigos pra sempre 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 Vem aqui, Pri. Vem aqui, pessoal. Que lindo. Pri. Vários cantores nessa minha equipe, gente. O que é isso? E a gente fica preocupado em achar gente para cantar, para participar dos concursos. Aqui, tem um monte de cantor. Dani, eu quero chamar também o milagreiro Sandrinho. Sandrinho. Ele fez milagre. Ele fez milagre. Com a gente. Obrigada, Sandrinho. Gente, o Sandrinho, ele é um cara incrível, viu? Mas assim, acho que esse carinho de vocês, não tem como agradecer, não tem como retribuir. Eu sou muito feliz, extremamente grata, eu falo para todo mundo. As pessoas me perguntam, Dani, você gosta do que você faz? Você gosta de apresentar o programa? Você gosta de trabalhar na Rede Vida? Eu falo que eu amo. E eu falo que eu amo não é da boca para fora. Eu amo de verdade. É um lugar que eu chego, eu faço questão de falar oi para todo mundo. Quando eu volto, eu não lembro, às vezes eu falo assim, poxa, será que eu falei? Eu vou falar oi de novo, porque eu gosto. Essa é uma equipe que tem tanto carinho, que se dedica tanto. É como se fosse uma família para mim. Então, muito obrigada a toda a equipe. Os que não apareceram no vídeo, mas que estão atrás das câmeras, os que estão lá em cima também. Obrigada, viu? Eu amo muito trabalhar com cada um de vocês. É uma honra para mim. Vocês não têm ideia do tanto que eu aprendo, do quanto eu sou feliz com vocês aqui. Obrigada, viu? Eu tenho certeza que isso é de todo o coração, que todo mundo gostaria de participar. Só que, você sabe, a gente foi entre um programa e outro fazendo ali um pedacinho e tal. Tenho certeza, estou também em nome de toda a equipe técnica, que a equipe é enorme, que faz o programa. O pessoal, às vezes, está em casa, não sabe quanta gente tem trabalhando atrás das câmeras. Eles veem só o rostinho da Dani e tal. Lá no suíte. O programa é só a Dani, mas tem tanta gente ali para ajudar a Dani a fazer esse programa tão bonito. Sinta-se abraçada por todos, de verdade mesmo, viu? Vocês são lindos, gente! Que coisa mais linda! Chegou a parte feminina aqui dos meus amigos. Estava todo mundo assim, só tem amigo lá, literalmente. Só amigo, homem, só tinha a Lu de mulher ali. Aí, de repente, chegou todo mundo aqui. Pronto, que maravilha, gente. Agora eu quero fazer um pedido também, para que você encerre cantando para a gente. A gente cantou para você, então canta para a gente. Claro, claro. Que, aliás, eu e o Sandrinho estamos sempre aprontando, né? Sempre, porque você aí de casa pede, vocês ficam falando Ah, Dani, canta para a gente, a gente gosta tanto. Então, eu quero dedicar essa música a todos vocês que estão aqui, que fizeram essa surpresa linda para mim. A vocês aí de casa, que participaram a cada segundinho, todos os dias, em todos os programas. Vocês que mandaram suas mensagens de aniversário. Os fãs que se dedicam ali, juntando fotos nossas juntas, fazendo vídeos. Obrigada pelo carinho de vocês, viu? Muito obrigada mesmo. Amei, amei, amei. Melhor aniversário de todos. Todo ano eu falo isso. É que é verdade, cada ano vai ficando melhor. Melhor aniversário de todos. Amei todas as surpresas. Muito obrigada. Olha, fiquem com Deus. Uma semana abençoada. E eu quero vocês cantando comigo. Vamos cantar? Todo mundo junto? Então, vamos lá. Solta o sol, semana que vem tem mais. Ando devagar, porque já tive pressa e leva esse sorriso. Porque já chorei demais. Hoje me sinto mais forte, mais feliz. Quem sabe só levo a certeza de que muito pouco sei. Ou nada sei. Conhecer as manhas e as manhas. O sabor das massas e das maçãs. É preciso amor pra poder pulsar. É preciso paz pra poder sorrir. É preciso a chuva para florir. Penso que cumprir a vida seja simplesmente Compreender a marcha e ir tocando em frente. Como um velho boiadeiro levando a boiada. Eu vou tocando os dias. Pela longa estrada eu vou. Estrada eu sou. Conhecer as manhas e as manhas. O sabor das massas e das maçãs. É preciso amor pra poder pulsar. É preciso paz pra poder sorrir. É preciso a chuva para florir. Todo mundo ama um dia, todo mundo chora um dia. E a gente chega, no outro vai embora. Cada um de nós compõe a sua história. E cada ser em si carrega o dom de ser capaz. De ser feliz. Conhecer as manhas e as manhas. O sabor das massas e das maçãs. É preciso amor pra poder pulsar. É preciso amor pra poder pulsar. É preciso paz pra poder sorrir. É preciso a chuva para florir. Conhecer as manhas e as manhas. O sabor das massas e das maçãs. É preciso amor pra poder pulsar. É preciso paz pra poder sorrir. É preciso a chuva para florir. É preciso a chuva para florir. verde e underestimando aoral пока. Tchau, tchau.